É preciso ter uma unidade contra o Bolsonaro. É preciso ter uma unidade em defesa da democracia. Mas que unidade nós estamos falando? É o que nós vamos conversar agora, aqui, no Opinião em Pauta. Antes de continuarmos a nossa conversa, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Deixe também o seu comentário. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o botãozinho do sininho aí, marque todas as notificações, para que você tenha todas as notificações, todos os nossos vídeos que a gente posta todos os dias aqui no canal. Agradecer a você que está aí compartilhando os nossos vídeos, os nossos conteúdos, comentando, interagindo com a gente. É muito importante isto, para que a gente possa, cada vez mais, ampliar o debate aqui na plataforma do YouTube e nas redes sociais também. Meus amigos, o que nós temos visto, né, é realmente um desgoverno, né, sem medida, né, que ataca o Estado Democrático de Direito, a República Brasileira, ataca tudo, qualquer coisa racional, né, realmente, se opõe, né, ao desgoverno Bolsonaro. Enfim, o que nós temos visto, realmente, é um quadro de muita tristeza, porque a gente começa a perceber, né, que, infelizmente, nós vamos pagar caro pelo erro da eleição de Bolsonaro em 2018. Mas é preciso combater o bolsonarismo, não combatendo as pessoas, não atacando necessariamente o eleitorado do Bolsonaro, mas agindo contra o próprio Bolsonaro, de maneira democrática, e, enfim, de maneira legalista. Portanto, acho muito importante esta unidade, né, formada pelos partidos de oposição na Câmara contra o desgoverno Bolsonaro. É muito importante esse documento, esse manifesto, assinado, né, nessa terça-feira, no dia 3 de março de 2020, contra o senhor Bolsonaro e contra o seu desgoverno. Esta unidade não significa que os partidos que ali assinaram estão andando 100% juntos. A gente sabe que no campo progressista, ou no campo da oposição, hoje, a Bolsonaro, há dois blocos. Há o bloco do PT e há o bloco liderado também, no caso, ou que não tem uma liderança, não necessariamente, mas, enfim, a qual está o PDT. E nós temos nesse cenário duas linhas de oposição. Enfim, neste momento, as nossas divergências com o PT não devem ser o foco. O foco, neste momento, pela defesa da democracia, que nos é tão cara, pelo Estado Democrático, que nos é tão caro, urge de nós nos unirmos, programaticamente falando, contra os ataques desse desgoverno. Portanto, nós vemos com muito bons olhos esta unidade nesse sentido. Ou seja, nós precisamos, sim, ter um embate, mas um embate que seja efetivo. não adianta ficar no fora Bolsonaro. É preciso uma ação de contenção dos danos desse desgoverno. E é isso que nós achamos fundamental. Por quê? Porque o que nós temos que colocar hoje como prioridade não é somente o processo eleitoral de 2022, mas, principalmente, o nosso país. E aí, a gente às vezes tem que abdicar das nossas diferenças e juntar forças contra um inimigo comum. Assim foi o final da Segunda Guerra Mundial. Se não houvesse a junção entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, jamais os regimes totalitários seriam vencidos. Portanto, é preciso em alguns momentos inimigos unirem-se contra um mal comum. e é o que acontece. Não digamos que nós somos inimigos, por exemplo, do PT, mas somos adversários. Mas adversários que têm, sim, um inimigo comum que é o bolsonarismo. E aí, nesse momento, é preciso, sim, unir forças para derrotar este mal maior que é esse desgoverno para o nosso país. Portanto, vimos com muitos bons olhos esta junção dessa frente parlamentar, dessa frente suprapartidária. Há um momento que precisamos, sim, de falar de política, mas falar de política que não saia, que não fique somente dentro das nossas siglas partidárias, mas falar de uma política em defesa do Estado Nacional brasileiro. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma